Fala aí galera do canal, tudo tranquilo? Primeiro videozinho de 2022, vou estar dando uma dica aqui legal para vocês. Você que está querendo aí, eu estou com meu WhatsApp, eu não quero que fique aparecendo online ou às vezes escrevendo quando você vai escrever para uma pessoa, eu não quero que apareça essa notificação. Vou mostrar para vocês aqui de uma forma muito simples, rapidinho para vocês, como que você está ocultando isso. Primeiramente, a gente vem aqui na PlayStory, estando na PlayStory você digita aqui Flychat. Flychat você manda instalar. Instalado você vai estar abrindo aqui. Aqui você marca essas duas opções, essa você pode ir. Agora você volta. Nessa também você vai e permite aqui o Flychat. Está permitido. Vem aqui no conferezinho. Pronto, já vai aparecer essa telazinha para vocês aqui. Aparecendo essa tela, você vem aqui em configurações. Vai ter várias configurações do WhatsApp, mas o que a gente precisa mesmo é essa daqui. Remover notificação. Remove notificação da barra de status se o Flychat aparecer. Vem aqui, dá essa opção. Se aparecer isso daí, você fecha essa... Ativou essa notificação aqui, ó. Já vai estar funcionando para vocês. Vocês podem fazer o teste aí. Certo, galera? Configuração. Ativa essa opção. Remover notificação. Se o Flychat aparecer, já vai estar funcionando para vocês. Testa aí para mim depois e põe nos comentários abaixo se funcionou. Se não funcionar, você fala. Se funcionar, você dá um... Um likezinho e se inscreve no canal para estar ajudando a gente aí. Valeu? Era isso. Espero que ajude. Quem gostou, dá um like aí. Valeu! No, there ain't no stopping us.